Oika, oika, cadeira oika Oika, oika, cadeira oika Oika, oika, cadeira oika Oika, oika, cadeira oika 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 Bora! Bora! Pai e filha, hein? Pai e filha, vamo lá, vamo lá! Segura, segura, Maria! Tinto que mal! Estona Patron... Amém. Amém. E nessa roda tem mandiga e tem giga, tem queixada e tem amada, tem até por mortal. Se não conheço, te apresenta meu amigo, meu povo mandareco, isso é sensacional. E nessa flama de ferro, mas agita que está de robbed tengri, essa leve de elevação, mas que orgulho de ser capoeirista, e de principalmente ser mandareco. Amém. Eu fui numa sabanha azul, eu fui numa sabanha azul, viu, default juar eu fui numa sabanha azul, eu fui numa sabanha azul, eu fui numa sabanha azul zuir. Eu fui numa sapanha flor Eu fui numa sapanha flor Eu fui numa sapanha flor Massapi, Massapi, Massapi Masapé, Massapi Ei, ei, ei Vou dizer só pra você Amém. 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 Amém.